Bom dia, todos e todas. Bom dia aos vereadores aqui presentes, aos representantes da sociedade civil. Eu tenho uma breve apresentação, já está aqui no telão. Bom, quero começar dizendo que eu estou aqui sob um duplo chapéu, não só do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, mas também da CONCAT, que é uma organização da sociedade civil que vem facilitando esse processo do termo territorial coletivo aqui no Brasil, então é importante registrar isso. E eu quero começar a minha fala dizendo que, como eu já coloquei na breve fala na última audiência pública, com o chapéu do IBDU eu teria vários pontos aqui para dialogar, tanto com o Henrique, quanto com o secretário Fajardo, mas eu vou encaminhar esses pontos por escrito para a presidência e para essa casa, e vou utilizar meu tempo aqui para tratar de fato do termo territorial coletivo, por entender que se trata de um instrumento novo, que o Rio de Janeiro está tendo a oportunidade de assumir o protagonismo no seu ingresso aqui no Brasil, por entender que é importante, ainda que brevemente, passar aqui algumas conformações desse instrumento, algumas utilizações, enfim, alguns aspectos importantes. Quero destacar também, antes de entrar propriamente na apresentação, que já houve uma audiência pública nessa casa, com um tema específico do termo territorial coletivo, essa audiência está disponível, não só a transcrição dela, mas também o vídeo, nos canais da Câmara, então deixar aqui para, não só a audiência aqui presencial na Câmara, mas também para quem nos assiste no YouTube, essa indicação. Pode passar, por favor. Bom, inicialmente, cabe contextualizar esse instrumento do termo territorial coletivo, dizendo que ele se relaciona diretamente com a questão da segurança da posse, da garantia do direito à moradia, especialmente no momento pós-regularização fundiária. É interessante, primeiramente, dizer que muitas pessoas tendem a imaginar que a segurança da permanência dos moradores, ela vem a partir do título, que a titulação, que a regularização fundiária é a política mais indicada para garantir a segurança desses moradores. Mas, na verdade, o que nós vemos é que isso não é uma realidade, pelo menos não completamente. Nós vemos constantemente situações de comunidades, de populações vulnerabilizadas, especialmente no âmbito urbano, que recebem os seus títulos de propriedade e, ainda assim, não conseguem permanecer no território. Seja pelo assédio do mercado imobiliário, seja pelo aumento do custo de vida, enfim, por uma série de fatores. E o termo territorial coletivo, ele se coloca exatamente nesse lugar de buscar a garantia da permanência no pós-regularização. E por que é importante falar do termo territorial coletivo nesse momento? Bom, nós temos uma legislação federal, de 2017, que traz todo um novo instrumental para regularização fundiária de facilitação, de barateio desse processo, desse procedimento. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos essa lei ainda não regulamentada pelo município, mas em vias de ser, então nós temos aí uma tendência de um aumento de processos de titulação via propriedade privada individual de moradores. E na nossa cidade, em especial, nós temos aí mais de mil favelas, sem contar os loteamentos informais, enfim, então nós temos aí a tendência de termos um problema com a dimensão da segurança da posse desses moradores nos próximos anos. Bom, então o que é o termo territorial coletivo? O que ele propõe? O termo territorial coletivo é um modelo de gestão coletiva da terra, que ele busca garantir o direito à moradia e à segurança da posse para moradores de baixa renda, para populações urbanas vulnerabilizadas. É importante dizer que esse é um modelo absolutamente bem estabelecido mundialmente. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente, mas nós temos termos territoriais coletivos em países como Porto Rico, Quênia, Estados Unidos, França, Inglaterra. Então, ele é um modelo muito bem sucedido em várias cidades do mundo, em diferentes contextos políticos, sociais e econômicos. E ele se estrutura basicamente a partir de um arranjo que conjuga a força do coletivo, a força protetiva da coletividade com a liberdade individual. E como é que ele faz isso? Ele opera uma separação entre a propriedade da terra e a propriedade das construções, o que num primeiro momento é bastante estranho para a gente, que costuma pensar no imóvel como conjunto, que vai aí ser transmitido, ser transacionado. E o TTC opera essa separação exatamente para possibilitar que a terra seja retirada do mercado e essa retirada da terra do mercado, ela garante não só uma acessibilidade dessa moradia que vai poder ser transmitida, das construções, mas ela garante também uma proteção, especialmente em face do mercado imobiliário e do aumento do custo de vida. Então, ele promove esse arranjo em que a terra fica em nome da comunidade, por meio de uma pessoa jurídica constituída para esse fim, e as construções individualmente dadas a cada morador por meio do direito de superfície. a gente vai passar por isso já já. Pode passar. Bom, então, como eu já disse, o TTC é um instrumento mundialmente reconhecido que vem migrando para o sul global nas últimas décadas, e aqui na América Latina nós temos o exemplo de Porto Rico e também da Bolívia implementando o instrumento com muito sucesso. Então, é importante a gente entender que estamos aí caminhando junto com as melhores práticas de muitos países do mundo. Pode passar, por favor. Bom, o instrumento está tão em consonância com as melhores práticas que ele foi incluído na nova agenda urbana, da qual o Brasil é signatário, no encontro Habitat III, em Quito, no Equador, em 2016. ele foi incluído como uma ferramenta de promoção ao acesso à moradia, economicamente acessível e sustentável, com uma indicação de que os estados devessem apoiar esse tipo de instrumento e sua utilização nos próximos 20 anos de execução dessa nova agenda urbana. Bom, então, muito rapidamente, falando das características desse TTC, o que caracteriza uma experiência como um TTC e não como um outro arranjo no âmbito da luta pelo direito à moradia. Como eu já falei, as duas primeiras, a terra de propriedade coletiva por meio de uma pessoa jurídica instituída para esse fim, e as construções de propriedade individual garantindo a liberdade também para os moradores. É importante dizer que as nossas políticas públicas para o pós-regularização costumam variar entre o paternalismo excessivo das concessões de uso que não podem ser vendidas por um determinado prazo, que tenham um valor bastante inferior no âmbito do mercado, ou então a liberdade excessiva de dar um título de propriedade na mão de uma pessoa em situação de vulnerabilidade e falar, bom, vai lá e enfrenta o mercado, né? E você vende, faz o que você quiser, enfim. Então, o TTC é um pouco um meio termo entre esses dois extremos que vêm caracterizando as nossas políticas para o pós-regularização, para o pós-titulação, e esse é o aspecto mais interessante. E esse meio termo vem exatamente a partir dessa separação entre a propriedade da terra e das construções. Pode passar? Outras três características que são muito importantes, né? Serem trazidas aqui, são a adesão espontânea. Então, o TTC, ele não pode ser imposto a uma determinada comunidade. Olha, agora vocês vão ser um TTC. É importante que cada morador possa definir em que regime ele quer estar. Isso é fundamental. O TTC, ele se baseia no protagonismo dos moradores, na mobilização desses moradores na gestão do seu território. Então, nem seria possível trabalhar de uma outra maneira. Então, nesse sentido da adesão espontânea, não é necessário que toda uma comunidade aceite unanimemente fazer parte de um TTC para que ele seja instituído, mesmo que ele seja instituído da forma salpicada, como a gente costuma dizer, né? Algumas casas aqui, outras ali, ele tem um potencial de proteger a comunidade, especialmente as que são situadas em áreas mais valorizadas da cidade, que a gente sabe que o grande interesse do mercado imobiliário nessas áreas é fazer um remembramento dos terrenos para construir um empreendimento maior. Então, o TTC mantém o seu potencial protetivo, ainda que salpicado numa determinada comunidade. O outro aspecto fundamental é o controle comunitário, né? A comunidade passa a assumir o controle do seu território, o controle ali do regramento que deve estar presente no TTC. Então, existe, é claro, um conselho que é estabelecido a partir dessa pessoa jurídica, mas, além disso, o TTC precisa se basear o máximo possível em decisões que sejam feitas em assembleia geral, com a participação de voz e voto de todos os moradores. Essa mobilização em torno do território é um dos aspectos mais benéficos, né? E um dos maiores potenciais do termo territorial coletivo. E a última característica é a acessibilidade econômica que se mantém nesses territórios pela perpetuidade, né? Quando você tira o preço da localização, da equação de venda eventual dessas casas, dessas construções, você mantém aquelas casas, aquelas construções acessíveis economicamente. Então, você impede que eventuais investimentos públicos, muitas vezes, a chegada de um meio de transporte, a chegada de uma infraestrutura urbana, acabem elevando o preço e levando aquela população a sair do seu território e sendo substituída por uma população de mais alto rendimento. Pode passar, por favor. Bom, chegamos aqui à estrutura do Brasil, né? Como é que a gente pensa essa execução do termo territorial coletivo e como ele está colocado no PLC 44 que nós estamos discutindo hoje nessa casa? Bom, a gente pensa na utilização conjunta de uma série de instrumentos e institutos que já estão previstos em nossa legislação. Então, embora o termo territorial coletivo seja um modelo novo, ele se utiliza do que já está posto. Eu acho que eu não preciso dizer aqui que nós temos uma legislação urbanística bastante potente, bastante interessante e não faria nenhum sentido trazer algo novo e pensar num novo instrumento, mas sim pensar em arranjos a partir do que já existe. Então, a ideia é que o termo territorial coletivo se constitua a partir dessas três bases que estão colocadas aqui na imagem, né? A regularização fundiária, que já está colocada aí na nossa legislação há bastante tempo. A constituição de pessoa jurídica, também posta aí no nosso Código Civil, enfim, uma série de outras regulamentações. E o direito de superfície, que já foi falado aqui brevemente pelo secretário, sobre o qual eu vou tecer mais alguns comentários à frente. Pode passar. Bom, sobre a regularização fundiária, não tenho muito o que dizer, essa casa certamente ainda vai se ocupar de discutir o tema, não só dentro do plano diretor, mas também no momento em que o município realizar a regulação específica do tema, mas a gente tem aí um modelo de REURB, que é o nome dado pela legislação federal, e nós temos a REURB de interesse social, que no caso é a que mais se adequa aos objetivos do TTC. Importante dizer que a regularização fundiária, embora ela seja um pressuposto para a formalização do arranjo do termo territorial coletivo, ela não é um pressuposto para o início do processo de um termo territorial coletivo numa comunidade. Na verdade, a ideia é que as coisas caminhem juntas, para que no momento da titulação, essa titulação já possa ser feita dentro do arranjo do termo territorial coletivo. Pode passar. Outro vértice desse triângulo de instrumentos que balizam o TTC é exatamente a constituição da pessoa jurídica. É importante dizer que ela precisa ser uma entidade constituída especificamente com a finalidade de gerir, de formatar o termo territorial coletivo. Ela não pode ter fins lucrativos, é claro que pode ter uma série de formatos societários, dentro dos membros técnicos, pode ser uma associação, uma fundação, uma cooperativa, mas talvez o ponto mais importante é que essa pessoa jurídica que vai adquirir a propriedade da terra, ela não vai poder vender essa terra. Isso é vedado. E isso vai ao encontro de muitas das nossas preocupações com eventuais cooptações. Ah, e se essa pessoa jurídica for cooptada por um grupo, um poder paralelo, como é que ficam os moradores que vão se ver aí sem a sua terra, na verdade isso não é possível porque essa pessoa jurídica não pode fazer a venda. A terra no TTC, ela é definitivamente retirada do mercado e o que pode ser comercializado são as construções dentro dos limites da liberdade individual estabelecidos pela comunidade. Pode passar? Bom, e o último vértice é exatamente o direito de superfície, que é um instrumento que permite que se formalize essa separação entre terra e construções. E aqui eu quero já deixar alguns pontos que me parecem relevantes em relação à definição do direito de superfície como está no nosso PLC 44. Nós temos no direito de superfície atualmente dois estatutos jurídicos para ele. Nós temos o direito de superfície conforme previsto no Estatuto da Cidade e o direito de superfície conforme previsto no Código Civil. Um aprovado em 2001, outro aprovado em 2002. Em que pesem todas as discussões jurídicas sobre se um anula o outro, qual que vale, como é que funciona, são regulamentações diversas e que causam uma série de dúvidas, uma série de questões que os juristas debatem já há muito tempo. E o nosso PLC cria um terceiro gênero de direito de superfície, misturando o Estatuto da Cidade e o Código Civil. Então, se já não bastassem os problemas que temos com a figura do direito de superfície no Estatuto da Cidade versus a figura do direito de superfície no Código Civil, no PLC nós estamos misturando os dois e isso me parece uma questão que precisa ser solucionada nessa casa sob pena de nós termos um instrumento regulamentado que dificilmente vai conseguir ser aplicado pelas inúmeras discussões judiciais a que vão levar. Ok? Pode passar. Bom, e por fim nós temos, para fechar esse arranjo formal do TTC, eu já estou finalizando a minha fala, sei que eu estou no meu tempo, nós temos um regramento interno. Esse regramento interno poderia ser algo semelhante a uma convenção de condomínio, embora o formato jurídico seja outro, mas se trata de um documento no qual a própria comunidade estabelece as suas regras, os seus deveres e direitos de cada morador para que possam atender as suas demandas específicas e as suas potencialidades específicas. Isso tudo é claro dentro dos limites da legislação aplicável. Então, um exemplo bastante importante disso é, por exemplo, uma área onde vai se estabelecer um TTC que tem aí um gabarito, como a gente chama informalmente, de, sei lá, quatro andares. Você pode, numa comunidade, definir que só vão poder ser construídos dois, mas você não pode definir que serão construídos cinco, porque não é possível afrontar a legislação sobre o tema, mas sim garantir uma adaptação às potencialidades e necessidades de cada comunidade. Pode passar? Bom, e o que o TTC traz de benefício para o poder público? Por que é interessante para o governo, para o poder público, ter esse instrumento em mãos? Primeiramente, a gente tem aí o TTC cumprindo esse papel de fornecimento de moradia adequada em caráter perpétuo, em caráter permanente, que é um dos deveres do Estado, como todos nós sabemos, e é aí um pouco a dinâmica do enxuga-gelo, você fornece algumas moradias, daqui a pouco a demanda aumenta e as pessoas migram cada vez mais para as franjas da cidade, o poder público tem que entrar ali com um novo investimento. Então, o TTC, ele garante esses territórios, essa moradia acessível perpetuamente. Em segundo lugar, o TTC garante a preservação da natureza dos investimentos públicos que são feitos em determinada área. Então, na nossa dinâmica atual, o que a gente tem? A gente tem territórios, muitas vezes com pouca infraestrutura, que ao longo do tempo, supondo que sejam infraestruturados pelo poder público, esse território passa a ser ocupado por uma população de mais alta renda, essas pessoas acabam indo para as franjas da cidade, onde o poder público terá que produzir nova infraestrutura urbana. Então, a gente tem todo esse processo também de enxuga-gelo em termos de infraestrutura, de investimento público nesse sentido. E o TTC, ao garantir esse território para aquela comunidade, ao garantir a acessibilidade econômica perpétua daquele território, também preserva a natureza dos investimentos públicos naquele espaço. Pode passar? Bom, e por fim, para fechar a minha fala, deixando uma provocação aqui para os vereadores presentes sobre por que trazer o TTC no novo plano diretor, por que manter a inclusão que já está no nosso PLC 44. Primeiro, a gente traz uma segurança jurídica para esses experimentos com o termo territorial coletivo que já estão em curso na cidade do Rio de Janeiro desde o ano de 2018. Como eu falei, a partir da triangulação que baseia o TTC, nós já podemos aplicá-lo independente de uma nova legislação, independente da sua previsão no plano diretor, mas, sem dúvida, isso traz um fortalecimento dessas experiências que estão sendo feitas e uma segurança jurídica para as comunidades que queiram aderir ao modelo. Depois, você garante uma articulação de uma série de políticas e outros instrumentos que já estão previstos historicamente no âmbito dos planos diretores da cidade. Então, o TTC se articula não só com a regularização fundiária, mas também com as áreas de especial interesse social, o próprio direito de superfície. Então, ele traz aí uma sinergia virtuosa entre vários instrumentos que nós já temos e que, até então, isoladamente, não tem cumprido o seu papel ou, pelo menos, não tem cumprido todo o seu potencial no âmbito da garantia de permanência do direito à moradia dos moradores. E você tem também a oportunidade de que o Rio de Janeiro assuma um protagonismo na temática. Esse tema é recente no Brasil, inclusive, ele foi trazido primeiramente com o apoio do Lincoln Institute of Land Policy. O professor Martins Mouca está aqui acompanhando a gente virtualmente. Esse é um processo que está se iniciando no Brasil e o Rio de Janeiro tem aí essa oportunidade de assumir um protagonismo não só em instrumentos que transformem a cidade um pouco na maneira em que o mercado muitas vezes estabelece ou que deseja, mas que também assumam protagonismo num instrumento de protagonismo dos moradores, de melhorias para as populações e garantia da luta pelo direito à moradia e pelo direito à cidade. Acho que é só, acho que é esse último slide, mas pode passar, não sei. aqui, bom, caso alguém queira encontrar a gente, nós temos um site www.termoterritorialcoletivo.org lá tem todas as informações, vai ter essa apresentação, enfim, esse vídeo, eu deixo o convite aqui para quem não conhece visitar o site, conhecer um pouco mais de instrumento, estamos abertos aqui para seguir no debate e agradeço muito a oportunidade da fala. Obrigada. Obrigado, Tarsila. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Obrigada.